Que benção! Amigos, esta tarde eu fico me apaixonado por esse pôr do sol. Eu sou apaixonado pelo sol e eu gosto quando o sol resplandece, em especial ao pôr do sol. Vejam, a palavra do Senhor nos diz em Malaquias 4, verso 2, que todos aqueles que temem o nome do Senhor, nascerá sobre ele o sol da justiça. E ele trará salvação debaixo das suas asas. A palavra do Senhor nos mostra que Jesus é o sol da justiça. Por que não deixar que esse sol resplandeça na nossa vida e nós possamos brilhar? Eu, neste momento, sinto-me feliz porque o sol está radiando no meu rosto. Eu estou podendo abrir os meus olhos para contemplar esse sol. Que alegria que, por meio deste símbolo tão importante, eu possa também sentir a paz e o brilho de Jesus na minha vida. Queridos, desfrutem desta benção. Eu não sei de onde você está assistindo, mas talvez não tenha o privilégio de contemplar isto. Mas veja a maravilha que a natureza nos oferece. Deus possa abençoar-nos e possa nos ajudar a ser como o sol da justiça. E, aliás, é isso que ele pede de nós. Que possamos resplandecer a nossa luz, assim como ele é luz. Tenha uma boa tarde, se está me vendo na tarde ou qualquer momento do dia que você possa desfrutar da benção de Deus. Entregue-se ao sol da justiça. Jesus, o nosso maravilhoso Salvador.